A CIDADE NO BRASIL 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 O da tradição Sempre acontece Todos os anos E aí o baixamento da madeira, esse dia 2 de setembro, as pessoas, o diretor da escola de Guilherme Barbosa, Daniel, também o vice-defeito, o Wilson. Música Graça de amor eterno, seja símbolo, clava no meu cento estrelado E diga o verde louro dessa fórmula, paz do futuro e glória no passado Mas se regris a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta Nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada Entre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada E os filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada E aí o arqueamento da madeira, ele somente finaliza com a papá da escola estadual, professores de Guilherme Barbosa Música Música